Oi minhas lindonas, tudo bem com vocês? Olha só mais um vídeo compartilhando as novidades com vocês Fiz algumas comprinhas, tem produtos baratinhos, tem lançamentos, tem produtos das blogueiras Vários produtinhos que vocês vêm me pedindo já há algum tempinho pra testar Então hoje eu vim compartilhar as minhas últimas comprinhas da 25 de março pra vocês Lembrando que quando eu falo de comprinhas da 25 de março, gente, sempre eu faço na Afif Afif são três lojas, três lojas na Carlos de Souza Nazaré Que é uma travessa da 25 de março, muito fácil de vocês acharem As três lojas ficam na mesma rua e lá vocês encontram uma variedade enorme de produtos, de marcas Eles recebem novidades todos os dias, lá eles trabalham com preço de atacado Tem o atacado 1 e o atacado 2, vou deixar aqui pra vocês os valores pra atingir esses atacados O atacado 2 fica mais barato ainda que o atacadão, que já é barato E lá vocês podem fazer suas comprinhas no dinheiro, no débito, no crédito, parcelar Acima do valor que eu tô deixando aqui pra vocês também tem desconto Pra quem for a São Paulo, pra quem for de São Paulo e for até as lojas Lá vocês não tem mínimo de compras e pra quem é fora do estado e quiser fazer suas comprinhas na Afif Eles enviam pra todo o Brasil com este valor mínimo de compras, tá? É só você juntar suas amigas ou de repente pra você aí que quer iniciar uma lojinha de maquiagem Vale muito a pena porque o preço dele, gente, é o melhor daquela região E também pra você que quer abastecer seu estoque, que já tem lojinha Junta aí as suas amigas pra fazer as comprinhas porque vale muito a pena Todas as informações eu vou deixar aqui pra vocês, inbox, descrição, Instagram, contato, tudo bonitinho, tá? E se vocês gostam de vídeo de comprinhas, já deixa um like aí pra mim que é super importante Assim eu consigo avaliar que vocês gostam E bora lá conferir o vídeo de hoje Vamos lá começar então, lindonas Eu vou começar mostrando pra vocês produtinhos das blogueiras Na Afif 3 vocês encontram toda a linha de produtos da Mariana Saad, Mari Maria, Boca Rosa, Bruna Tavares Então assim, lá vocês encontram todas essas novidades E eu vou começar por esse lançamento aqui da Boca Rosa Que é o iluminador em pó solto Gente, olha o tamanho desse pote Eu comprei na cor Ops, mas eu já quero muito a cor 1, que é a flash, que é a mais clarinha que essa Vocês não dão noção, eu já abri esse iluminador e ele é simplesmente maravilhoso, perfeito E na Afif, gente, é o melhor preço desses produtos das blogueiras, tá? Então antes de comprar, dá uma olhadinha lá Mais produtinhos das blogueiras que eu tenho pra mostrar pra vocês Dessa vez, Bruna Tavares Eu comprei o novo iluminador dela, que é o BT Miro Sério, gente, que coisa mais linda que é esse produto A Bruna simplesmente não brinca em serviço Eu achei a embalagem a coisa mais divina E ele também é maravilhinho Eu ainda não coloquei o dedinho pra testar Mas eu quero muito testar Inclusive, se vocês querem vídeo testando esses produtinhos Um vídeo só testando novidades, deixa o like aqui pra mim E deixa nos comentários os produtinhos que vocês mais querem ver aí no próximo vídeo, tá? Vamos de Bruna Tavares ainda Eu comprei três dos blushes que ela lançou, gente Que foram aqueles blushes glow, sabe? Vocês sabem que eu amo blush com glow, né? Então eu escolhi a cor Noronha, que é um rosa queimado Lindo, 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 gente Pessoalmente é ainda mais lindo A embalagem maravilhosa Essa cor aqui já é mais pêssego Ai, deixa eu abrir aqui Ele é o Madagascar Ó, já é um laranjinha Pêssego Lindo, lindo também Esses dois eu ainda não testei Esse daqui eu já testei Que é a cor Malibu É lindo, gente Vocês não tem noção da beleza desse produto Maravilhindo mesmo Comprei essa novidade aqui da My Life Que vocês estão me pedindo horrores pra testar E ele é o Wildy Burny The Wildy Blush Esse é na cor 3 Gente, olha que blush mais lindo Que coisa mais maravilhosa Ele é muito lindo Ele é opaco Ele tem um espelho aqui Vocês podem estar vendo uma fumacinha passando Gente, é que eu tô com o incenso ligado, tá? Mais novidades que eu tenho aqui Deixa eu ver Vou continuar em My Life Tem também essa paletinha que é a Witch Love É uma paleta de iluminadores Vocês não tem noção Tem noção da beleza disso, gente Ó, vem um espelhão também São quatro tonalidades Eu já usei E eu não resisti E sério Que lindo Eu vou até fazer um swatch Desses eu vou fazer um swatch Pra passar vontade em vocês no vídeo Testando essas novidades Olha isso, gente Eu acho que na câmera não faz jus Ele é muito glow Muito, 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 muito lindo mesmo De verdade, viu? Vale super a pena Quem tiver aí a fim de comprar Essas novidades da My Life Estão arrasadores Peguei também, gente Novidades da Cube Rose Deixa eu tirar aqui da caixinha Que são as novas máscaras de cílio Da linha Fios Ó, eu tenho as duas aqui em mãos Vocês encontram as duas lá nas Afifes, tá? E eu particularmente já testei E eu já posso indicar pra vocês Que a minha queridinha foi essa cinza, gente Ela é daquelas que tem o pincel aplicador bem pequenininho Então pra quem tem cílios curtinhos Poucos cílios Assim como os meus Dá um super efeito Inclusive é com ela que eu estou Nem estou de cílios postiços no vídeo de hoje, hein? Olha o milagre Tenho aqui também Uma paletinha de sobrancelhas da Jasmine Eu ainda não testei Ó Nessa embalagem nova A Jasmine tá com vários produtinhos de coleção nova Tenho aqui também Lançamento da Playboy Que é o corretivo líquido Olha essa embalagem Eu achei linda É bem grandona E eu peguei na cor C Tenho dois produtinhos Bruma Eu tenho essa água termal Da marca Mille É Mille não Milion Nunca tinha testado nada dessa marca, gente É uma água termal aqui Remineralizante E essa daqui Que é uma água termal com ácido hialurônico Da marca Lyrics Ó Tenho essas duas novidades aqui Tenho aqui também Um lip oil Da marca Uni Ó Eu adoro hidratar os lábios Esse daqui é da marca Uni E ele é de uva Tenho aqui também, gente Um batom Comfort Na cor Amber Ó Olha que coisa Cor mais linda desse batom Esse tá lacradinho ainda Pra testar com vocês Tenho aqui também, gente Uma sombra líquida Da Luizance Que eu achei a cor linda também Olha isso E ela tem brilhinhos Eu ainda não testei também Amei Tenho aqui novidades, gente Da Jasmine também É um primer E uma máscara para cílios Olha que legal Tá lacradinho Ainda não testei Mas já quero testar Ver eles mostrando Inclusive no Instagram deles E lá na Fif Já está disponível Pra vocês comprarem Tô deixando os valores Passando aqui pra vocês Gente, olhem só É o melhor preço Da região da 25, viu Já indico há anos Pra vocês Porque realmente É maravilhoso Comprar lá Porque lá tem de tudo E os preços são incríveis Tem pincéis Cílios postiços Acessórios Né, César Tem de tudo lá Tenho aqui também, gente Um pó finalizador Esse daqui é o Pêssego Da Face Beautiful Eu tô sempre mostrando E indicando aqui pra vocês O Avelã Que eu tô apaixonada E agora eu tenho o Pêssego Pra poder testar aqui com vocês E eu estou ansiosa Pro vídeo testando E fazendo uma make bapho E eu deixei por último Pra finalizar o vídeo Essa paleta, gente Que coisa mais maravilhosa Ela é da City Girls É a Beautiful Forever Ó, vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês Olha que paleta mais lindeusa, gente Colorida Com tons opacos E cintilantes Muitíssimo pigmentada Porque City Girls Também não brinca em serviço E eu estou muito apaixonada Pelas minhas últimas comprinhas Vocês amam Ah, já ia me esquecendo, gente Olha aqui Tá bem aqui escondidinha Que é a base Broadway Quanto tempo vocês vêm me pedindo Pra testar essa base É a base Delmate Que dura até 8 horas Efeito mate Alta cobertura Fácil de espalhar É a base que eu estou na pele Então se vocês querem ver A linhação No vídeo testando Ó, deixa o like Se você ainda não deixou E já adianto que essa base Tem uma cobertura Bafônica Sério, gente Realmente Vocês estavam certas De me pedirem aí Pra comprar essa base Porque ela é muito bafa E eu espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Compartilhando essas comprinhas Com vocês Deixa um like pra mim Se você ainda não deixou Isso é super importante É chato ficar pedindo Mas é muito importante Deixa nos comentários Se vocês já testaram Algum desses produtos Qual vocês mais gostaram Mais chamou a atenção de vocês O que vocês querem ver aí No vídeo testando Se querem tutorial Se querem resenha, tá? Todas as informações da Fifa Estão no box de descrição Então é isso Grande beijo, lindonas Fiquem com Deus E logo nos vemos Nos próximos vídeos